Iago Almeida chega contando pra gente essa história aí de polícia recuperando o carro furtado antes do dono, saber que o carro tava furtado e também a apreensão de droga, Iago. Isso, uma mulher e três adolescentes acabaram sendo aí detidos pela polícia militar com drogas na manhã desta quinta-feira lá no bairro São Geraldo, em Pousa Alegre. Os policiais encontraram um desses jovens em atitude suspeita por volta das 11h20 da manhã e ele fugiu ao perceber que seria abordado, mas conseguiu, a polícia conseguiu persegui-lo e abordá-lo. Durante a ocorrência, os outros três também foram abordados e com esse grupo, os policiais encontraram 45 pedras de crack, 163 pinos de cocaína, dois celulares e 60 reais. O grupo acabou aí levado para a delegacia de polícia civil. Já na data de ontem, na noite de ontem, houve perseguição no centro da cidade e a PM conseguiu recuperar um veículo antes mesmo do dono saber que ele tinha sido furtado. O caso aconteceu por volta das 11h30 da noite, quando os policiais avistaram esse veículo em atitude suspeita na avenida Vicente Simões, no centro de Pousa Alegre. Ao perceber que seria abordado, o veículo também fugiu, os ocupantes fugiram aí pelas ruas da cidade, inclusive entrando na contramão e foram parar lá no bairro São Geraldo, onde os quatro saíram do veículo na rua Cordeiro Olímpio e correram para vários locais do bairro São Geraldo. Um dos ocupantes, um adolescente de 17 anos, acabou abordado e contou que o furto aconteceu no bairro Jardim Iara. Os policiais ainda encontraram lá uma arma que o grupo havia dispensado, que estava sem munições. Os policiais então pesquisaram o veículo e perceberam que não havia denúncia de furto, mas eles conseguiram encontrar o proprietário do veículo e avisaram o proprietário que o veículo havia sido furtado. Nem ele mesmo sabia. Aí o carro acabou levado para o pátio do Detran e o adolescente foi encaminhado para a delegacia. Enquanto isso, os outros três envolvidos neste crime ainda continuam foragidos. Marcos. Que situação. Valeu, Iago Almeida.